...que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, atualmente, está disputando o título aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha. A competição nacional está sendo disputada lá. O campeonato brasileiro, então, da Série A está sendo disputado em Cachoeirinha. Exatamente. O campeonato da Série A, que começou ontem, com uma vitória da Gafu, que venceu 5 a 0, a equipe do Pará. E, hoje, eu fui lá assistir o jogo também, torcer. Ganhamos de 4 a 0 também, da outra equipe também, do Rio de Janeiro. Então, está bem caminhada a equipe para o título também. Pelo menos entre os dois melhores, tenho certeza. E a Gafu, que ainda conta com o Ricardinho? O Ricardinho é a principal atleta da Gafu, mas ela está bem reforçada também com outros atletas do Paraná, que, hoje, por ser um esporte de alto rendimento, as equipes da Série A e da Série B estão buscando intercâmbio de atleta por convênios, estão trazendo atletas até do exterior, né? Nós mesmos tivemos essa oportunidade de ter atletas, da Gafu, que tem atleta da seleção argentina jogando. Para te ver, o Ricardinho, que já foi considerado, algumas vezes, o melhor do mundo na modalidade, já foi campeão paralímpico, não é mesmo? E reforça esse time de canoas. É uma das personalidades do esporte paralímpico brasileiro, pode-se dizer, o Ricardinho, né? Exatamente. Ele acompanha a carreira dele há 10 anos, desde menino, 15 anos, ele surgiu como talento. E, logo, com 16, já foi para a seleção brasileira adulta e nunca mais saiu. Ganhou todos os títulos possíveis do esporte paralímpico de 5, né? E para o pessoal que está em casa e não conhece muito bem, todo mundo, com certeza, já, durante as Paralimpíadas, acompanhou alguma partida. Mas quais são as regras fundamentais e que diferenciam esse futebol para cegos? A diferença da regra do futsal normal é a delimitação da área do goleiro, que ela tem 5 metros por 2, ela tem uma restrição de tamanho, onde o goleiro não pode sair dessa área, né? E tem um chamador, orientador, um guia de jogo no campo de ataque da equipe, né? E a bola de guia de jogo, né? E também a importância do treinador na equipe, né? Tanto o chamador, o treinador. E, fundamentalmente, eu acho a participação do goleiro como fundamental. E essa foi uma das estratégias nossas. E o goleiro, no caso, não é cego. Não, ele é evidente, como você diz, né? Ele é xero. E, geralmente, se busca atletas de alto rendimento, mesmo que estejam em atividade, né? E esse goleiro, no caso, é o Matheus, que a gente conhece do Canoas, né? Da categoria júnior, que defendeu o Sacocaiense agora na competição sub-19, na Copinha da Federação. Ele é canoense, mas defendeu a equipe de pelotas. Eu fui convidado também, foi uma sugestão minha. Na formação da comissão técnica e da equipe, eu sugeri que levássemos um goleiro de alto rendimento, que esteja treinando, e o Matheus ainda é muito preparado. Porque, além de ser um atleta, ele é o orientador da equipe, principalmente na parte defensiva, né? E ele foi muito bem nesse sentido. A gente treinou, concentrou uma semana antes, né? Que a gente teve apoio da Úlbara também, e do Jouber, que até foi convidado. O Jouber foi treinador? Foi treinador e assumiu, estreou com sucesso, foi muito bem. Pé quente. Pé quente e tá... eu acho que surgiu um grande treinador aí pra... O Jouber, que o pessoal já tá acostumado, às quartas-feiras, a acompanhar aqui, né? Hoje até indicou a tua visita. Mas mostra pra nós aí a medalha de campeão. Pode mostrar ali na câmera, viu? Esse é o título, então, da Série B da equipe de Pelotas, que a partir do ano que vem, então, disputa a Série A junto com a Gafuque. É isso, Faxão? Exatamente. Agora o Rio Grande do Sul está bem representado, tem duas equipes fortes, e eu dividido na ação de ajudar e fomentar esse esporte. Sempre foi um desejo pessoal meu, e difundir o esporte, quando a Gafuque surgiu já com o nome da Associação Gaúcha de Futebol. Mesmo sendo de Canoas. Sendo de Canoas, a ideia é fomentar o esporte nas outras associações, e a gente já tá com um projeto junto com a Gafuque de organizar um campeonato, com a ZFPL, um campeonato estadual, né? Um gauchão. Um gauchão. A gente fez a primeira edição no aniversário da... A gente tá vendo algumas imagens aí do futebol. Exatamente. De Cegos, como é que funciona? É, isso aí foi logo no princípio lá do projeto. Quando eu comecei esse projeto, tu vai ver que tá com o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre, né? Exatamente. Então a ideia foi em 2004, quando eu entrei. Em 2005, já fomos campeão brasileiro pela SERS, que era a Associação Estadual de SERS. Depois, em 2011, com a Gafuque, agora, simultaneamente, estamos disputando a Série B com a DFPL de pelotas e com a Gafuque disputando o Campeonato Brasileiro. E quantas equipes temos aqui no Rio Grande do Sul, João? No Rio Grande do Sul, nós temos quatro equipes, sendo a nível de alto rendimento mesmo de competição nacional, agora acendeu a DFPL, que tava na Série B, foi pra Série A, a Gafuque, e estamos também fomentando a... Aqui em Canoas, a ADVIC, também a Associação de Canoas, já teve time de futebol 5, e eu falo com o pessoal, que são meus amigos também, ali, o Cristiano, o presidente, pra gente voltar a fomentar e buscar. Eu acho que o projeto tá bem encaminhado. E a própria prefeitura também, a Secretaria de Esporto e Lazer, vai lançar pro próximo ano um projeto que é uma ideia nossa, da ADVIC, de formação de atletas deficientes visuais, vai começar já nas categorias de base. É um trabalho bem longo que temos pela frente. Tu me explicava até antes do programa, né, que o fato deles jogarem com os olhos tapados, é que nem todos eles são 100% cegos, né, alguns enxergam alguma coisa. É, a classe, pra essa categoria, é a classe B1, que é a principal, que é o mínimo de 90% de cegueira, ou seja, deficiência visual. Então, pra que não haja um desequilíbrio por vulto, então, todos são vendados igualmente, com o mesmo material, né, e salvo no caso de prótese, né, quando é comprovadamente atestado que ele tem prótese, ele só bota uma venda da equipe, assim, que é normal. Então, tendo prótese, né, que é os olhos artificiais, eles não precisam botar a venda. As que tem onda natural, só com a deficiência, ele precisa botar a bandagem e a venda, né. Muito bacana a gente estar vendo aí as imagens. E, pra mostrar, né, pro telespectador, ela tem uma espécie de chocalho dentro da bola, né, Fachel? É, esse é um grande, um dos fatores determinantes pro sucesso desse esporte é o guia, o chamador, o goleiro, os atletas, obviamente, com a sua qualidade, mas a bola, como guiso, ela, então, ele se orienta pelo guiso, né. Sim. Então, a regra do futebol, uma das grandes diferenças da regra é que quem é o atleta que tá com a posse de bola em ataque, ele, o defensor, quando vai atrás do ruído da bola, do som, pra atirar do adversário, ele tem que gritar fui ou vou, que é pra evitar ao choque. Toda vez que ele não avisar que está indo pra buscar a bola, porque ele vai ser driblado, gingado, aquelas coisas do futebol que vocês vão ver que é bem específico, né, bem diferenciado, eles têm que avisar, porque senão há o choque e acontece, né, eventualmente o atleta não avisa ao choque, é determinada falta, né. Contra o atleta que não avisou. Contra o atleta que não avisou e ela é, ele é a falta individual do atleta, nesse caso, depois são as faltas coletivas, como tem no futebol, e principalmente o goleiro, voltando um pouquinho, que ele saindo da área, qualquer espaço que ele avançar, saindo da área, é pênalti, direto. Ah, sim, se ele tocar na bola. Tocar na bola, ou mesmo não tocar na bola, se ele sair da área em busca de qualquer área, é pênalti, tiro livre e direto. É incrível, né, incrível a gente ver aí, né, a superação desses atletas, não só nesse esporte, mas como em todos os outros paralímpicos, né, mas especialmente no futebol, né, que é a modalidade mais praticada aqui no Brasil, a gente vê, né, jogadores ali, sem enxergar, conseguindo marcar golaços, né, fazer grandes jogadas. A gente acompanhou o Ricardinho muito tempo aí na Seleção Brasileira, e pôde presenciar também grandes jogos, é uma modalidade que vem crescendo, e esse campeonato brasileiro da Série A, que está sendo disputado em Cachoeirinha Fachel, quando é que ele termina? Ele termina nesse domingo, então, são 12 equipes a nível nacional da Série A, agora, nessa primeira fase, são três chaves de quatro equipes, classifico as duas melhores de cada chave, mais dois melhores de terceiro lugar. Aí, na sexta, vai às oitava, elimina, vai para a semifinal no sábado, onde se apontam as duas finalistas, e terceiro e quarto lugar. É interessante nessa modalidade, que os três primeiros lugares, os atletas ganham a Bolsa Atleta a nível nacional, de alto rendimento para o limpo. Então, é uma ajuda que é em torno de R$ 1.300, para eles, é importante, né. E cabe destacar também que muitos desses atletas que começaram no esporte, hoje tem muitos projetos, e eles foram para a universidade, eu tenho atletas nossos aqui, que hoje estão se formando em direito, educação física, geografia, história, eu acho que o que agrega de valor à vida, a qualidade, o relacionamento é muito bom. E nós, que participamos, crescemos muito com isso, né. Ah, com certeza, humanamente, né. Muito legal o Fachel. O Fachel que volta depois do intervalo comercial, né. Aí nós vamos apertar ele um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de Canoas, do futuro do clube aqui da cidade, que a gente espera que dispute aí a terceiro no ano que vem. Eu já volto, nos esperem que a gente já está de volta. Essa é a RCD, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo melhores séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente. Um enfoque sério e imparcial pelo jornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCD. Seriados que fizeram e fazem sucesso, e que conquistaram uma origem de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo. Smallville! Eles são divertidos e tratam qualquer coisa. Do and a half man. Ei, está fazendo o que? Tentando achar uma conexão plausível entre os dinos e a revolução industrial. Emoção em família em duas séries de grande sucesso. As aventuras da família Lothar. Você pode ir buscar. Eu vou conhecer a casa. E o dia a dia da família Lothar. E um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pio Mãeiros. Os Patroneiros da Califórnia em grandes aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, eu. Um minuto eu estava assim, que a dia de botar as 11 de mar dele, aí tudo. Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão classe A. Não importa. Eu vou procurar lá. É novo. Não. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por dois agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Eu não encontro a saída para todas as situações de Perigo. Uma guerra. Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV. Conheça Canoas. Sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno em grupo gaúcho. Comheça Canoas. Comheça Canoas. Comheça Canoas. Comheça Canoas. A CIDADE NO BRASIL 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 O Canoas infelizmente acabou sofrendo o segundo rebaixamento consecutivo Caiu para a terceirona do ano que vem E como estão as coisas, Fachel? O Canoas vislumbra a participação Ou vai ser uma polêmica que nem foi esse ano Muita gente dizendo que o Canoas não disputaria a divisão de acesso E no fim acabou disputando Eu acredito que o futebol E não só o Canoas Mas todo o futebol da grande Porto Alegre Dos clubes que estão no acesso Terceira e primeira divisão Tem dificuldade de investimento De infraestrutura para poder Fazer competições e alcançar bons resultados Eu falo que no futebol Gosto do futebol E sempre que faço me envolvo bastante Mas acredito que a gente precisa rever algumas questões de investimento para o ano que vem As categorias de base A gente já tem um projeto para manutenção da setoria de base Já fizemos parcerias boas esse ano Que a gente teve com o Fabrício Souza Um projeto muito bom Que ainda está participando Começou muito bem Na segunda fase não foi tão bem Tivemos alguns reversos de resultado Mas eu achei muito bom o trabalho Eu sempre acompanho Todo fim de semana Eu procuro acompanhar Desde a... Tem jovens importantes ali Que eu acho que vão ser bons para o nosso futuro E os juniores também para o ano que vem E a gente, apesar dos resultados Nós conseguimos Não sei como Mas individualmente a gente conseguiu Atletas ficaram... Foram para outros clubes Atletas foram para o exterior Então a gente não sabe como no contexto da equipe Acaba não dando aquela liga Como se diz Mas acredito que para o... Para o ano que vem A gente vai falar com... A gente está conversando bastante com o Felipe Esperar definir o projeto Mas infelizmente a divisão de acesso Ela começa só março Eu acredito março do ano que vem Então tem muito tempo ainda Para surgir alguns projetos A gente está receptivo a projetos de empresários Quem vier com alguma proposta Acredito que o Felipe vai estar observando Analisando E com certeza tem como participar Esse ano O grande problema foi a falta de investimento A gente viu ali que os jogadores Até inclusive Não recebiam salários do clube Não teve como agregar grandes reforços Para que o Canoas pudesse voltar à primeira divisão Na verdade O salário era subsidiado por os empresários Então sempre foram pagos E a diferença é que o investimento Para uma equipe de ponta De alto rendimento de competição Requer alto investimento E isso os clubes Na divisão de acesso Na sua grande maioria Salvo algum de comunidade do interior Que tem o apoio Tem torcida Tem estádio Tem renda dos próprios jogos E esses conseguem se diferenciar Mas no âmbito da grande Grande dos clubes Da grande A maioria dos clubes Realmente não tem investimento Para poder fazer isso aí Eu acho que isso passa Para um projeto bem maior Que eu discuto muito com meus colegas De outros clubes Ou seja, precisamos criar um projeto De clubes Que tenham Que agreguem o valor da sua marca E que busquem sua auto-eficiência Para o patrocínio Mas para ele precisa ter visibilidade E resultados Passa por conquistas também Mas principalmente pela organização E gestão do clube Perfeito O fato da Tercerona ser uma competição Sub-23 Pode acabar ajudando, né Fachel Porque a gente lembra que mesmo Na divisão de acesso Não tendo limite de idade A equipe do Canoas Já era bastante jovem Contava com muitos jogadores Da equipe júnior Isso até acaba motivando Os jogadores da categoria de base Que podem ter uma oportunidade No ano que vem É, eu vejo A ideia da divisão de acesso É realmente formar atletas Acho até que o regulamento Poderia ser mais flexível Hoje ele estabelece Que teria que ter no mínimo Doze atletas em campo Com contratos profissionais Eu acho que isso deveria ser Mais flexível Para que se pudesse Realmente dar oportunidade Para o jovem Que ainda não assinou Contrato profissional Fizesse, pudesse estar no banco Então isso aí acaba Fazendo, forçando os clubes A ter um investimento maior Do que necessário Eu acredito que se ele realmente Fosse uma competição sub-23 Com uma liberdade maior De participação de atleta amadora Eu acho que ficaria Mais viável financeiramente Para os clubes Outra questão também Que dificultou não só o Canoas Como instância nessa temporada Foi a questão De ter que jogar longe Longe da cidade Jogou em campo bom o Canoas Há alguma perspectiva De que caso o Canoas Participe realmente Das competições da Federação Gaúcha Do ano que vem E pelo que tu falou Deve, isso deve ocorrer Do clube conseguir jogar Mais perto da cidade Olha, eu por enquanto Nós não temos nenhum projeto Nenhuma ideia de parceria Para se fechar nos próximos meses Claro que o ideal seria Estar dentro de Canoas Como todos buscam Acredito que o instância Foi bastante prejudicado também Pelo fato de se deslocar Para encantar O fator local se perde E acaba o clube Não criando uma identidade local Com a torcida Isso pesa muito A gente nota Que quando tu vai Para o interior jogar O clima do ambiente local Pesa no atleta E acaba impactando No resultado Então fora a questão local Estádio A questão de infraestrutura De treinamento Tudo isso passa Pela organização do clube Acredito que O instância está se projetando bem Para o ano que vem Acredito que está bem mais Adiantado o projeto deles Em relação ao nosso Então o nosso ainda passa Por uma maturação melhor Ver realmente Pensar bem Qual o passo que vai ser dado Para que a gente Passe o ano Com tranquilidade Como foi esse Ou seja Não conquistamos resultado Mas se encerrou o ano Sem dívidas Com caixa equilibrada Não houve nenhum Um evento que pudesse Dar um desagravo A imagem do Canoas Foi uma passagem pacífica Digamos assim Entre Infelizmente caindo Para a terceira Mas foi Pelo menos Que cumpriu O que se tinha planejado É verdade Muita gente Inclusive Defende A teoria De que Faz bem Até para o clube Às vezes Cair Para começar lá de baixo Se reestruturar E aí Quando estiver pronto Começar a subir Gradativamente De divisão No passar dos anos A desistência Da Copa Sub-19 Já é um indício De que o clube Está já de olho No ano que vem Nós não queríamos Iniciar uma competição De forma Desorganizada Como a gente tem A questão De fator local E hoje Canoas tem No seu bojo A essência De uma cidade De futebol Formada Com Tem muitas equipes Amadoras E está na essência Da cidade Está participando Das competições Então já tem Da tradição Da cidade Então Mas como tem Muitas equipes Amadoras E agora também Com o Estância E o Canoas Disputando simultaneamente Várias competições Nós não temos Nós não temos Tanto gramado Nem para as competições Amadoras A gente recebe O maior apoio Da Secretaria Do Esporte Do Lazer Ali eles se veem No dilema Muitas vezes Para tantos horários A alocação de espaço E tempo E ver o esforço Da Secretaria Do Edmilson Ricardo E toda a diretoria De tentar Colaborar com Todos os clubes E tem dado certo Pelo menos Nas categorias Do que tange Sub-17 Júnior Sempre consegue Contemplar Todos Mas falta Espaço Para que todos Possam treinar Desenvolver Um trabalho Com qualidade Então tá Fachel Te agradeço Mais uma vez Pela tua participação E deixo as portas Da RCT TV TV Canoas Abertas Para ti Quando quiser Vim aqui Falar de algum assunto Tanto em relação Ao futebol para cegos Quanto ao Canoas Esporte Clube O espaço está livre Para ti Muito obrigado Fachel Agradeço a oportunidade Espero estar voltando Para trazer notícias Da Copa Brasil De futebol de século Sem graça HFU campeãs Com certeza Vamos torcer Para que a equipe De Canoas Seja campeã Desse torneio Que encerra-se No próximo domingo Relembrando Só para encerrar O esporte na TV Que o Internacional Vai vencendo O Criciúma Por 1x0 No Beira Rio E o Cruzeiro Vai fazendo 2x0 No Curitiba Fora de casa Às 22h O jogo da TV Grêmio e Fluminense O Tricolor Também tentando Ingressar no G4 Do Brasileirão O esporte na TV Fica por aqui Amanhã a gente retorna Falando bastante Também de futebol amador Eu agradeço A todos a audiência Uma boa noite E até amanhã E até amanhã